Olá meu irmão, olá minha irmã, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus resplandeça a glória dele sobre a tua vida, que bom a gente estar aqui mais uma vez, que bom que você está aí também, um abraço muito grande, que Deus realmente amado, amada, dê uma direção, dê sabedoria, dê entendimento, para que você possa atravessar os vales e chegar do outro lado, na unção da vitória, em nome de Jesus, então trata de erguer a sua cabeça aí, dá aquele sorrisão gostoso, amado, e declara junto comigo, tudo posso, naquele que me fortalece, o segredo, amado, de uma vida vitoriosa, é em primeiro lugar, querido, olhar para o alto, olhar para aquele que realmente pode nos ajudar, você sabe que, muitas vezes, isso aconteceu comigo, e não aconteceu poucas vezes não, amado, não é pelo fato da gente nascer num berço cristão, da gente ter uma vivência cristã, que a gente não passa por luta, não passa por dificuldades, não passa por tribulações, e pior, amado, é que muitas vezes, a gente passa por tudo isso, sem saber o que fazer, então muitas vezes aconteceu comigo, hoje não, hoje não, porque eu aprendi o mistério, eu aprendi o segredo, amado, que a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida, com Deus, é jamais permitir que o inimigo roube a nossa atenção, você sabe que Satanás, ele trabalha 24 horas por dia, querendo roubar a nossa atenção, então ele vai jogando, né, você deve estar bem familiarizado com o termo cortina de fumaça, não pensa que no reino espiritual isso não acontece, porque acontece também, amado, o inimigo, ele coloca situações, ele prepara laços, ele coloca momentos difíceis, ele ataca com dardos inflamados, com problemas, com circunstâncias, com adversidades, e tudo com um único objetivo, que é realmente nos desgastar, é roubar a nossa paz, é roubar a nossa alegria de viver, é tirar o foco, né, às vezes você está ali na direção, crendo, buscando a Deus, louvando ao Senhor, determinando a tua vitória, aí vem a luta, aí vem a tribulação, e você recua, e é tudo que o inimigo quer, amado, que a gente recue, é tudo que ele sempre quis e sempre vai querer, fazer a gente desistir, fazer a gente parar na beira do caminho, ficar se lamentando, ficar procurando ali um bode expiatório, que é outro problema seríssimo também, amado, na batalha espiritual, no dia a dia, na nossa caminhada, na construção e na edificação da nossa vida, como um todo, né, há poucos dias eu até falei sobre a importância, a necessidade de estarmos ligados, completamente ligados, corpo, alma e espírito, os três unidos e os três ligados poderosamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, se um tiver desconectado, ah, vai desandar tudo, então a gente tem que estar ali ligado, a gente tem que estar ali conectado realmente, para que vindo as tempestades, vindo as adversidades, vindo os problemas, a gente tenha sabedoria, tenha equilíbrio, tenha unção, tenha autoridade para atravessar o vale e para chegar do outro lado. Você não está aqui nesse vídeo por acaso, foi Deus quem te trouxe aqui, se você chegou até aqui, amado, eu sugiro que você não pule mais esse vídeo, fique comigo até o final, você já percebeu que a gente não trabalha, né, normalmente nos vídeos na internet, se trabalha muito aquela história, né, olha, eu vou falar isso, 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 e o último item é muito importante, né, e tudo claro, com o objetivo de prender as pessoas até o final do vídeo, mas eu não faço muito isso não, às vezes eu até faço, né, quando eu sinto que é uma necessidade mesmo, que é algo muito interessante, né, mas via de regra, amados, eu acredito que a palavra de Deus, ela do começo ao fim, ela é importante, ela é interessante, não existe um item mais ou um item menos importante, todos são importantes, estar ligados em Jesus Cristo, firmados na sua palavra, firmados em uma vida de oração, numa vida de adoração, numa vida de intimidade com Deus, não tem preço, amado, então se você quer vitória, fica por aqui, porque Deus vai operar milagres na sua vida, neste exato momento, enquanto você está aqui falando comigo, eu profetizo, amado e amada, que o Espírito Santo de Deus vai estar quebrando fortalezas, desmontando as arquibancadas do inimigo, não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu venho declarar, eu venho decretar sobre a tua vida, toda sorte de bênçãos, de vitórias, de unção, de renovo, de autoridade, amado, que caiam por terra os inimigos de Deus, caiam por terra os inimigos que pelejam contra a tua vida, obras de peitiçaria, bruxaria, encantamento, amado, hoje Deus está determinando uma grande transformação na tua vida, receba poder e autoridade, receba o óleo de alegria, a unção renovadora, olha meu irmão, eu estou aqui falando contigo e o Espírito Santo está enchendo o meu coração de uma unção de autoridade muito grande e eu tenho certeza, eu não estou dizendo aqui talvez não, amado, Deus vai mudar essa situação diante dos teus olhos, Deus vai entrar com cura diante dessa enfermidade, ah, mas a medicina disse que não tem jeito, mas Deus está dizendo que ele pode e vai mudar essa situação, ah, mas eu estou desempregado, está muito difícil, né, o mercado de trabalho está difícil, pois eu digo para ti, amado, que as portas vão se abrir diante de ti em nome de Jesus Cristo, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, exalte a Deus, esse é o segredo, amado, é não desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda, é não parar na beira do caminho, é não permitir que o inimigo roube a tua atenção, não deixe o inimigo roubar a tua atenção, toda vez que vier uma luta, toda vez que vier uma dificuldade, toda vez que você se ver diante de algo talvez impossível de se resolver, talvez uma luta, uma peleja, que você olha e fala, meu Deus, eu não vou conseguir atravessar esse vale, não vou conseguir atravessar esse mar bravio, quando acontecer isso, faça o que eu vou te direcionar agora aqui, à luz da palavra do Salmo de número 9, amado, Salmo de número 9, a minha devocional dessa manhã, Deus falou muito ao meu coração, então eu quero compartilhar contigo também em nome de Jesus, o Salmo de número 9, ele diz o seguinte, olha, eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, amado, um segredo poderoso, que nos transforma em instrumentos de atração, é como se a gente se transformasse num ímã, um ímã de bênçãos, um ímã de vitória, adore ao Senhor, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, amado, é reconhecer o quanto Deus é soberano, é reconhecer o quanto Deus é tremendo, é fiel, é maravilhoso, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, versículo 2, isso, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, os meus inimigos, eles retrocedem, olha, e ele já começa a declarar, você viu que interessante, e é isso que eu quero compartilhar contigo, amado, quando nós, diante das adversidades, ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, ao invés de pararmos ou recuarmos, a gente for pra adoração, for pro louvor, for pro reconhecimento de o quanto Deus é soberano, olha o que que acontece, os meus inimigos retrocedem, tropeçam e perecem diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal julgando justamente, repreendeste as nações e destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente, os inimigos arrasados estão e as suas ruínas são perpétuas, arraste as suas cidades e ninguém se lembrará delas, o Senhor reina perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar, o verso 8 para a gente terminar, o 8 e o 9, ele me julgará, o mundo, ele mesmo julgará o mundo com retidão, governará os povos com justiça, o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia, amém, amado. Querido, querida, está aí a resposta, talvez você esteja até pensando em parar e desistir, mas você viu ali, e qual que é o segredo? É adorar. Irmão, não vai mudar a tua história, ficar reclamando, mas vai mudar a sua história se você começar a adorar a Deus de fato, em espírito e em verdade, se você parar, respirar fundo, puxa, Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, olha ao teu redor, amado, quando bater aquele desespero e aquela falta de fé, aquela incredulidade, olha ao teu redor, você acha que tudo isso que existe veio do nada, ou apareceu do nada? É impossível a gente acreditar, amado e amada, que as coisas se formaram de uma explosão, ou de um ajuntamento de poeira cósmica, como alguns doidos por aí falam. Deus é soberano, amado. Claro que a gente não consegue entender esse Deus, não, plenamente não, jamais, a nossa mente é limitada, ele é Deus e nada menos, nós somos homens e nada mais, então a gente só tem que entender uma coisa, que ele sendo Deus e sendo soberano, ele pode todas as coisas, e ele vai e já está agindo na sua vida, ele já está quebrando laços, quebrando fortalezas, desmontando as arquibancadas do diabo e entregando na palma da sua mão a chave da vitória. Te prepara para ser, meu irmão, sacudido no poder do Espírito Santo. Te prepara, porque na palma da sua mão vão chegar bênçãos e vitórias. Te prepara para ouvir boas novas, notícias boas. Você vai receber notícia boa hoje no teu celular. Você vai receber, amado, vitória financeira. Você vai receber vitória vitória emocional. Hoje, Deus vai te surpreender. Eu não estou dizendo talvez, eu estou dizendo hoje, Deus vai te surpreender. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas toda vez que alguém abre os nossos vídeos, pode ter certeza que é uma manifestação e uma liberação do poder sobrenatural do nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus maravilhoso, eu oro abençoando meu irmão, a minha irmã, Senhor. Te peço agora, meu Deus, quebra as maldições. Desmonta as arquibancadas do inimigo, ó Pai. Unge este copo com água e o transforme em um santo e poderoso remédio. Que ao usar desta água, Pai, este homem seja curado, esta mulher seja curada. Que haja libertação, ó Deus, de vícios. Maldições sejam quebradas, ó Pai. Unge também esse frasco de azeite, ó Pai. Que o azeite seja um selo, ó Pai. Que ao usarmos deste azeite, ó Deus, para ungirmos, ó Pai amado, as nossas vidas, ungirmos, ó Pai, peças de roupas, nossa casa, enfim, que essa marca, esse selo venha nos trazer, Pai, a lembrança de que o Senhor Jesus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Abençoa, meu Deus, julgando as nossas causas, e, ó Pai, derramando sobre nós óleo de alegria. É o que nós oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridão, queridona, levanta aí a sua cabeça e vamos em frente, porque a vitória é nossa. Amém? Beijão, grandão. Abração bem fortão. Se você puder, deixa um like. segue a gente se você ainda não está inscrito aqui no canal e, ó, passa para adiante, compartilha com outros irmãos e irmãs, põe lá no grupo da família, põe lá no grupo da empresa, para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais pessoas possam entender que Jesus é muito mais do que religião. Jesus é vida e vida em abundância. Fica na paz e até o próximo encontro. Tchau.